Às vezes a gente traz alguns assuntos repetidos aqui, né? E nem é porque a gente quer, mas é porque parece que o Atlético não tá disposto a resolver certos problemas, né? Eu elogiei muito a janela de transferências do Atlético e acredito realmente que foi uma janela de transferência muito assertiva, muito boa, muito pontual ali. A gente precisava de lateral direita, a gente trouxe lateral direita. A gente precisava de centroavante, a gente trouxe dois centroavantes. A gente precisava de zagueiro, a gente trouxe zagueiro. A gente precisava de volante, a gente trouxe volante. Só que não significa que a gente preencheu todas as nossas lacunas. Isso significa muito mais em relação à quantidade de lacunas que a gente tinha do que a incompetência do setor de mercado. Que eu acho, novamente, batendo na tecla, que fez um bom trabalho. E desde o início da temporada eu venho falando, primeiro de tudo, que eu não teria liberado o Kaká. Eu fiquei muito triste de saber que o Kaká, primeiro de tudo, não quis ficar. E segundo, assim, não deu tempo dele ficar ao que parece, né? Eu acho que se ele tivesse sido valorizado desde o início, a gente teria uma dupla de zaga aí sim concreta com o Kaká e o Matheus Gamarro jogando juntos. Que eu acho que é uma belíssima dupla de zaga. Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto também de erro por parte da análise da comissão técnica, da análise da diretoria do Atlético. Um investimento hoje num zagueiro de 17 milhões e a gente percebeu que o Corinthians conseguiu baratear esse preço. Então, um zagueiro que poderia ser até mais barato. É um zagueiro que já estava adaptado, um zagueiro das características que, assim, são muito compatíveis ao futebol que o Atlético ia jogar. Eu acho que o Atlético se equivocou abrindo mão do Kaká ali. Só que, a situação do Kaká, a gente já estava meio que conformado. O ponto é, a situação hoje da zaga do Atlético, ela é muito perigosa no seguinte aspecto. A gente tem o Gamarra, que é uma certeza. Eu acho que a gente tem o Kaique, que vem fazendo uma boa temporada. Eu vou reconhecer o Kaique. E o resto, irmão? Assim, é Pedro Henrique e Thiago Eliano. Pedro Henrique que cada dia recebe uma proposta. Eu não acho que ele vai sair assim do nada, tá? Só quero deixar isso claro pra vocês. Não acho que o Pedro Henrique vai abater a ideia nele. Ele vai meter o pé, até porque tem contrato. O Pedro Henrique pode sair de graça se não entrar num acordo com o Atlético. E pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Pode. Essa situação é muito clara do Pedro Henrique. E acho que o torcedor do Atlético nem se incomodaria muito de ver o Pedro Henrique saindo de graça. Mas é um ponto de preocupação ali. E eu até o Thiago Eliano, que está numa fase de carreira. É um pouco complicada, né? Uma queda técnica acompanhada de uma queda física. As duas muito acentuadas ali. Então, é um sentimento de muita insegurança em relação ao Thiago. Aí você tem jovens como o Beleze. Você tem jovens como o Marcão. Que não parece o perfil do Kuka nesse momento. Utilizar jogadores tão jovens pra uma posição tão importante pro jogo do Kuka. Porque a gente tá falando há bastante tempo que o Atlético, ele deve sofrer esse primeiro impacto Kuka. Esse primeiro impacto do trabalho do Alex Stivo a partir da defesa, né? Que muito se credencia ao Kuka. Tipo, times ofensivos, times agressivos. Mas a fórmula do sucesso do Kuka, ultimamente no Galo, no Palmeiras e tudo mais, foi muito mais através da defesa. No próprio Santos, que também era um time mais limitado. Era muito mais através da defesa do que no ataque. Então, ter uma dupla de zaga consistente é quase que uma obrigação ali pro Kuka. Ter uma dupla de zaga boa é algo que o Kuka não abre mão. Tanto que vem pedindo reforços pro setor. E ao que tudo indica, os nomes que o Kuka vem falando não são nomes fracos dentro do mercado. Joaquim, porra, o Lucas Veríssimo. A gente tá entendendo que o Kuka, ele tá vendo uma necessidade muito grande de chegar a um zagueiro de elite no Atlético. O Kuka quer um zagueiro foda no Atlético. Acho que, assim, é inegável não constatar necessidade. Mais uma vez, a defesa do Atlético parece ser uma defesa aquém dos objetivos do clube. Pode ser uma defesa que se acerte. Pode ser uma defesa que ganhe, assim, essa confiança. Que ganha essa moral. E, assim, vou ser bem sincero com vocês. Não era o Luan Patrick. Era um jogador que eu até gostaria de ver. Mas não era o Luan Patrick que mudaria o status. Com ou sem o Luan Patrick, eu acho que a gente continuaria precisando de zagueiros. A saída, o afastamento do Luan Patrick, o afastamento do Beleza já tinha acontecido, enfim. Deixar ainda mais clara a necessidade do Atlético reforçar o setor. Ah, Thiago, quem é o nome ideal pra reforçar o setor do Atlético? Cara, eu tenho algum receio que o nome ideal a gente não consiga pagar. Porque, assim, nomes ideais tem vários por aí. Zagueiro de alto nível, hoje, primeiro de tudo. Acho que cada time tem um, pelo menos. Times tops. Palmeiras tem Murilo e Gomes. Flamengo tem Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira. O Fluminense perdeu o seu melhor zagueiro, que era o Nino. Mas o Felipe Melo continua jogando bola. Aí você tem o São Paulo com a Arboleda. Você tem o Inter com o Vitão. Você tem, enfim, cada time de nível alto do futebol brasileiro tem o seu zagueiro. Acho que o Atlético, ele tem, sim, o Gamar. Eu acho que entra nesse patamar de principais zagueiros do futebol brasileiro. E mostra como é uma posição valorizada. É uma posição tipo goleiro, tipo camisa 10 hoje, rapaziada. Todo time precisa ter um grande zagueiro. E não vai ser fácil achar, tá? Porque é uma posição extremamente valorizada, como eu falei. E tá valorizado dentro de campo significa que tá valorizado fora de campo. O que isso significa, Thiago? Significa que é uma posição que você vai ter que pagar caro. Hoje, se o Atlético quiser contratar um grande zagueiro, ele vai ter que abrir o bolso dele de forma significativa. Hoje, se o Atlético quiser abrir o bolso pra trazer um zagueiro, ele precisa lembrar. Ele não tem o mercado sul-americano. Porque a gente sabe como tá o nosso limite de jogadores sul-americanos. Se você me perguntar, ah, Thiago, mas você tem um nome se fosse sul-americano? Eu vou travar esse vídeo, você nem vai perceber. Mas eu tenho, eu preciso lembrar o nome dele. Deu branco aqui, cara. Eu vi dois jogos do Tadieres recentemente. Contra o Riestra e contra o River Plate, tava na cabeça o Matias Catalan. É um chileno-argentino, enfim. Tá vivendo uma fase muito legal no Tadieres. Mas como é que eu vou chegar aqui e falar, pô, o Atlético tem que contratar um zagueiro chileno-argentino. Até da quantidade de jogadores sul-americanos que a gente tem hoje no elenco. Não dá. Então, assim, o setor de mercado vai ter que encontrar boas soluções dentro do futebol brasileiro. Lembrando que o mercado nacional ainda tá aberto. Então, até algumas apostas podem ser feitas pra você continuar dando uma oxigenada ali no setor, né? Não sei se no campeonato paranaense, mas dá uma olhada num campeonato paulista da vida. Talvez encontre algum nome ali que venha se destacando. Por exemplo, o Adriano Martins, zagueiro do Novo Horizontino na última Série B. Foi pro Atlético-Goriense e tá jogando bola lá, sabe? Um zagueiro que, pô, tava ali no interior de São Paulo, enfim. Acho que na nossa base o principal expoente acaba sendo realmente Marcão. O principal nome acaba sendo realmente Marcão ali pra gente ter o mínimo de esperança. Pra gente ter o mínimo de crença que o jogador, ele vai conseguir dar uma resposta. Mas, assim, é um momento preocupante do setor. A gente sabe que o Cuca não é de muitas improvisações. Então, por exemplo, a realidade do Madson como zagueiro, o Moura como zagueiro. Apesar de, em outros momentos, o Cuca já ter utilizado laterais como zagueiro, acho muito difícil. Acho que ele vai botar o Madson pra atacar, 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 como era no Santos. Então, assim, vai ter que vir do mercado. A gente sabe que o Atlético já gastou muito dinheiro. Já foram mais de 80 milhões em reforço nessa temporada, mas não tem muito jeito. Acho que tem que encontrar a solução de uma forma que, óbvio, não abale financeiramente o clube, mas também não abale esportivamente o clube. Porque hoje, contrataram o zagueiro, eu não acho que é um grande problema pra realidade financeira do Atlético. Apesar de ser uma posição muito valorizada, como eu bati na tecla. Valeu, pessoal? Forte abraço. Tamo junto. Hoje vai ter muito vídeo. Vou ver se eu faço uma live com vocês. Se inscrevam no canal. Conto de verdade com a moral de vocês. O like é muito importante. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Obrigado.